Foi apresentado no Palácio Piratini o projeto de lei que moderniza o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. A proposta alia proteção ambiental, desburocratização, segurança jurídica e incentivos aos empreendedores ambientalmente responsáveis. São várias ferramentas que buscam, protegendo o meio ambiente, gerar desenvolvimento ou desenvolver o Estado para proteger o meio ambiente. Desenvolver para proteger é um conceito que norteia a ação do nosso mandato e que está, portanto, consignada neste projeto que temos muita convicção será bastante importante dentro do processo de reestruturação do nosso Estado, do desenvolvimento do nosso Estado. Entre os pontos de destaque estão a previsão de proteção ao bioma pampa, a simplificação do licenciamento ambiental e o pagamento por serviços ambientais para estimular as boas práticas. Não perdendo o olhar, a visão da proteção, mas também transformando, trazendo o Estado para um patamar onde ele consiga se equivaler, do ponto de vista de um portfólio de investimento, o investidor identifique. Não, aqui o Estado, eu tenho regras claras, o Estado não está dissociado da legislação federal. O projeto foi embasado em uma análise de uma subcomissão da Assembleia Legislativa, onde foram apontadas mais de 480 alterações na legislação atual, que foi criada há 19 anos. Após a assinatura do ofício pelo governador Eduardo Leite, o PL foi encaminhado à Assembleia em caráter de urgência. Após a assinatura do ofício pelo governador Eduardo Leite, o PL foi encaminhado à Assembleia Legislativa.